Ela é apresentadora, jornalista e era uma figura querida pelo Marcelo Rezende. Jornalista Fabiola Gadelha, Nelson, lembra aquela história da ameaça em Manaus? Não, foi o seguinte, ela saiu da Record aqui de São Paulo e foi inaugurar a Record TV lá em Manaus. E ela foi fazer um programa no estilo policial. Aí começaram a ameaçá-la, ameaçá-la. Ameaçá-la de morte, né? Agora, será que ela ainda está sendo, depois que ela voltou para São Paulo? Ela saiu de lá, não aguentava mais as ameaças, veja. Fabiola Gadelha está de volta a São Paulo após sofrer algumas ameaças em Manaus. No começo do ano, a jornalista voltou à sua terra natal para trabalhar na Record Manaus. Há 21 anos no jornalismo policial, ela chegou a ser ameaçada e precisou até de escolta policial. Nós encontramos Fabiola Gadelha e o marido Bruno Amaral no aniversário de Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagli. E comentamos sobre as possíveis ameaças que vinha sofrendo. É verdade que você voltou para São Paulo porque você estava sendo ameaçada lá, andando sempre escoltada. Você foi ameaçada? Não, assim, o que acontece? Eu vou fazer 21 anos de carreira, então assim, eu já sofri várias ameaças em Manaus. Os cuidados que a Record teve comigo não é por hoje, é pelo que já aconteceu, o que já vinha acontecendo há muitos anos, né? Então, assim, pelo meu trabalho que o povo brasileiro às vezes nem sabe, né? Do que eu já passei em Manaus. Então, assim, o que acontece? Teve um maior comentário que eu fui ameaçada e não teve nada disso, né? Eu fui para um período, eu não saí de Manaus, até porque, na medida do possível, eu estou na minha cidade. Eu continuo com trabalhos lá também, só que agora focada em projetos novos aqui, em São Paulo, né? Na Record aqui. Mas eu fui mais para o início. Nós temos grandes profissionais lá em Manaus que estão continuando esse trabalho de uma forma, assim, bem, bem especial. Então, assim, não teve essa questão, ai, teve, ela voltou por conta da ameaça. Não teve nada disso. Agora, realmente, eu tinha escolta, eu tinha todo um cuidado, porque toda fala, porque você mexe com, né? Você mostra que está errado, então o risco, ele existe sempre. E ele não vai acabar amanhã, gente. Eu passei 20 anos da minha vida fazendo isso. O risco não vai acabar hoje, não vai acabar amanhã. Você já pensou em largar o jornalismo policial para se dedicar só ao entretenimento? Falar, vou sair da área que eu não aguento mais, a minha família também está sendo ameaçada, eu estou sendo ameaçada, eu não quero correr risco de vida. Não, não. E nunca vou fazer isso. Na verdade, assim, o que está acontecendo na minha vida? Eu estou indo para o entretenimento de uma forma natural. Isso está acontecendo sem que a gente pense, assim, né? Quando você viu, eu já estava com o pé no entretenimento. Mas eu amo o que eu faço. Se eu tivesse medo, gente, eu nem teria me metido a ser repórter policial. Não existe isso. Eu jamais vou deixar de fazer o meu jornalismo que eu sempre fiz em vá de hospital ou de denunciar o que está errado por alguma coisa, não. Se um dia eu sair realmente totalmente do jornalismo, é por uma escolha da casa, entendeu? Ou é porque tinha que acontecer naturalmente, não porque eu quis. Até porque eu amo tudo. Tudo que tem a ver com comunicação, eu amo. É entretenimento, eu gosto de rebolar alguns alfãs. Se é para falar, se é para pegar o microfone e tacar na cabeça de um, a gente vai lá e faz também. Enfim, abraçar a causa do próximo, realmente isso sempre foi minha missão e isso eu não vou deixar de fazer nunca.